Aô, filas Pantanal, alô Ariel Ancho, alô Paula, abração do Edivã e da Gisele. Nas andanças dessa vida que Deus reservou pra nós De levarmos poesia através da nossa voz Nos fez conhecer um dia algo que nos envolveu Um lugar onde o progresso passou e nem percebeu Ali as aves corcheiam sobre o murmurar das águas Não há tristeza nem mágoa no ar essência do amor O encanto da garça branca quando na margem pousou Nos mostrou que a natureza ali com toda certeza É um presente do Criador Ficamos apaixonados por tudo que existe ali A beleza é ser ritual Esse é o Vilas Pantanal As margens do Jaguari A bordo de uma canoa Num passeio magistral Bem na barranca do Rio Desse o Vilas Pantanal Se descemos mais um pouco Simplicidade é total No ranchinho de barroca Morada no Caprião Na hora que o sol descamba Pra se esconder no poesia Enche os olhos da gente A beleza é o Vilas Pantanal Esse é o Vilas Pantanal As margens do Jaguari As margens do Jaguari O que o sol descamba no Caprião É o Vilas Pantanal O que 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 é o Vilas Pantanal